Sabe o que Derry Hanna e Courtney Lovin tem em comum além de serem estrelas? Elas foram diagnosticadas com autismo. O autismo é uma disfunção do desenvolvimento. 14 características podem identificar um autista antes dos 3 anos de idade. Riso ou choro sem explicação, movimentos corporais estereotipados como balançar e dificuldade de contato visual. O autista vive em um mundo de ausências, como a de empatia ou reconhecimento dos demais, ausência da capacidade de imitação, ausência de relacionamento social, ausência de comunicação e anormalidade da comunicação não verbal, ausência de atividade imaginativa, como a brincar de ser adulto, coisas normais para uma criança. Anomalia na emissão da linguagem e conteúdo da linguagem, apego a objetos sem utilidades, como garrafas pets, aflição por aspectos insignificantes do ambiente, como uma cadeira colocada em um lugar diferente, gostam de rotinas e têm limitação de interesses. No cinema, o autismo foi pano de fundo para diversos filmes, como Rayman, que ganhou o Oscar de melhor filme em 1989. Nele, Tom Cruise interpreta um Yuppie que descobre que tem um irmão com autismo, interpretado por Dusty Hoffman. Em Querido John, baseado no livro de Nicholas Sparks, o personagem principal é filho de um autista não diagnosticado. Ei, Paulo, graças a Maria, muito pra mim. Eu gosto do seu pai, ele te ama, eu posso dizer, mesmo se você não puder. Na Pai de Guaxupé dos 163 alunos, apenas 4 são autistas e alguns deles sem diagnóstico final. Paula é professora responsável pelo aprendizado dos alunos especiais. Ela explica que as causas para o autismo estão na gravidez. São várias causas, as mais comuns é na gestação, quando a mãe adquire a toxoplasmose, a cachumba, a sífilis. Uma criança que tem, que é identificado no teste do pezinho, a fenilcetenúria. E se ela não tem, se não é cuidado daquela fenilcetenúria, vira ser um autista. Segundo a professora, mesmo com as limitações, muitos autistas podem ter um desenvolvimento positivo. Normalmente eles são extremamente organizados e tem uma boa memória visual. Então, por exemplo, se ele passa naquele tapete, tem um tapete que está virado, ele volta para arrumar. Enquanto ele não voltar e não arrumar, ele não segue o que ele tem para fazer. Ele tem muito uma rotina, então é importante ter uma organização desse espaço onde ele convive, seja na escola, seja em casa. E os autistas de alta funcionalidade, que é popularmente conhecido, por exemplo, o Bill Gates, ele tem traços autistas e ele se saiu super bem. Isaac Newton, Einstein, são autistas que na literatura fala que é alto índice de funcionalidade. E aí E aí E aí